O que é isso realmente significa viver como o Golden Música 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 Ela vai atrás de mim Música Música O livro ta lá mano Ela ta controlando o Matheus mano Nós já tiramos ele da lenda e como é que ele ta com criatura ainda Olha lá mano Cala mano Cuida o zoom Vai lá lá O que ta acontecendo lá cara eu não sei Matheus vamos pro azar Vamo Ai meu Deus do céu Corre Corre Parou parou Ai meu Deus do céu rapaziada Onde que eu to velho Caramba Oxi Ué Ué caramba Onde que eu to velho O que que é isso aqui mano Eu tava lá na lenda criatura rapaziada Me transportei pra aqui Não sei que parece uma casa aqui Não sei de quem Ué De quem que será que essa casa velho Ei Ei Eu caramba Caramba velho Onde que eu to nessa porcaria velho Ei Tem alguém ai Rapaziada mano eu to na casa de alguém só não sei de quem que é Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ou de casa Tem cachorro latindo ali dentro velho Agora to com medo de entrar com a pistola na mão e ser casa de alguma pessoa sei lá Com licença Licença Ixi tem dois cachorros aqui velho Ei Ué caramba Ué Ué Meu Ai Ai meu Deus do céu Maria Ô Maria o que que você fez Oi meu O que que você ta fazendo aqui Quem que mora aqui Fala ai Eu mesmo O que que você fez comigo Eu te trouxe pra mim Ó Sai de perto velho Eu to armado Sai de perto Sai de perto Sai de perto O que que você fez comigo Fala ai logo Você não fez nada Como é que eu apareci aqui do nada Explica Magia Fala ai Magia né Quem que ta ai com você Ninguém Hã E como é que eu vim aqui aparecer do nada Tava lá na lenda O que você acha Hã O que você acha Ah rapaziada eu tava lá na lenda Ei mano Sério mesmo Você ta com brincadeira né Você ficou estranha lá na lenda Agora o que que você fez aqui Eu É Ó Eu vou atirar meu Fala a verdade Bebê Ó Esse cachorro ai ta estranho com você Até com você Eu vou sair de perto velho Abre ai o portão pra mim Não sei como você sair Não Você não vai trancar eu aqui não Você já ta Meu Deus do céu velho Ô Abre aqui Maria Eu acabei de sair De entrar aqui dentro Como é que eu não to conseguindo sair Eu vou dar tiro aqui velho Não atira minha arma O que que você fez Bebê Ó Não ta funcionando velho Vem mamãe Vem Caramba viu Rapaziada minha arma não O que que você fez Maria Não fez nada Não fez nada E como é que eu vim a parar aqui Olha não ta funcionando minha arma velho Ai meu Deus do céu cara As viadas ela ta ficando louca velho Ei Na moral Eu tava lá na lenda a criatura Agora ela apareceu aqui Ela me teletransportou aqui pra casa dela Tô com medo velho Me escondei cara Sai Sai de perto Sai 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 de perto Maria O que que você fez comigo Fala a verdade Eu só te trouxe pra minha casa Tá como que você fez isso Eu quero entender Magia Mas como que você Você não pode acabar com a criatura Fazendo magia Você quer acabar comigo Eu não quero acabar com você Senão já tinha acabado meu filho Ah Vou guardar essa faca aqui Que é perigoso eu te machucar Você não vai conseguir me machucar Tá o que que você quer O que que você me teletransportou pra cá Então o que que você quer fazer comigo Que vai virar o meu resto Ah Por que Porque eu quero Eu vou mandar mensagem pros meus amigos Calma aí Eu gosto de me divertir Calma aí Pode mandar Eu vou mandar mensagem aqui pro Matheus Mas por que que meu celular não ta funcionando velho Meu Deus do céu cara Vai Fala logo meu O que 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 você quer Rapaziada Ela não se Fala aí Maria Você pegou Você não pode acabar com a criatura de uma vez por todas meu Por que que você ta fazendo isso comigo Eu não tenho nada a ver Porque eu gosto de brincar Você transformou o Matheus em criatura Você não viu o que que você fez Foi eu Foi você sim Foi sim senhora Ele não tava daquele jeito lá não Sim senhora não Ah Rapaziada ela ta estranha meu ó Você pegou meu grimório Cadê teu grimório Tá com o Matheus O Matheus pegou lá Não Não foi eu Eu trouxe de volta Ah Sei E aí Que que você vai fazer E como é que você pegou isso aí Pegando O Matheus tava com ele Você viu que foi o Matheus não foi eu Olha lá rapaziada na caveira meu No quarto dela De onde você arrumou isso aí velho Você é louco Para o Igor Ah Maria Na moral Você falou que você queria gravar comigo Você não falou que você era bruxa Você revelou aí O povo ficou Ficou doido Mas eu sou uma bruxinha do bem Ah do bem E por que que você tá me prendendo aqui então Se fosse do bem Você não tava me prendendo aqui Ah eu gosto de brincar Will Quer brincar né Ah vai Tá com medo Tô Não sei o que você quer fazer Abre a porta aí pra mim embora Vai por favor Você não vai Eu preciso falar com a minha mãe velho Como é que eu vou avisar a minha mãe agora Eu falo com ela Ah você fala com ela Falo E cadê tua mãe Que não tá aí O que que você fez com a tua mãe também Minha mãe saiu Saiu né Eu vou falar tudo pra tua mãe Deixa você Minha mãe sabe Ah sabe né Sabe Rapaziada do céu Vai me mostra lá o que que você quer mostrar aí Você tem um feitiço aí pra acabar com a criatura de uma vez Eu não sei o que que você quer fazer Eu não tenho nada a ver com essa história Talvez eu tenha E tá E que que eu que que eu posso te ajudar aí Vamos entrar num acordo Que acordo você quer entrar Você destransforma meu amigo Matheus lá Você acaba com o feitiço E desmancha todos aqueles feitiços que foi Que você fez contra ele E em troca disso eu deixo você destruir a criatura Ele já não tá mais possuído Quem o Matheus É Tá assim Tá assim que ele se transformou esses dias lá na casa dele Mas você não conferiu Não Então não é Meu Deus do céu rapaziada Olha o negócio Que livro que é esse Maria Eu já falei com Grimora E por que que você mexe com essas coisas véi Que que você ganha em troca disso Digamos que Há duas pessoas comigo Hã Você consegue Você consegue acabar de uma vez por todas com essa criatura aí Que ninguém nunca consegue acabar Consigo E por que que você não acaba logo de uma vez com essa história aí Porque da última vez vocês brincaram comigo pegando meu Grimora Sai de perto véi E agora é minha vez de brincar com você Eu tô com medo Maria Para Para véi eu tô passando mal mano Eu tô passando mal véi eu vou desmaiar Eu não quero fazer nenhum mal com você Ah acho eu não vou fazer mal com você também Eu tô passando mal véi Eu gosto de me divertir Apaziada eu tô passando mal véi O que que você quer falar Faz logo véi O que que você tem pra fazer aí eu não sei Meu Deus do céu cara Ai Will Eu vou sentar aqui cara Ô Maria eu tô passando mal véi O que que você tá fazendo comigo mano Você não vai conseguir ir no lugar né Meu Deus do céu cara Ei na moral isso aí é muito É muito sacanagem véi que você tá fazendo isso aí comigo mano Eu tô passando mal aqui culpa sua véi É sim Ainda bem que o ventilador tá ligado Mas o que que você trouxe pra tua casa fazer o que véi Eu quero brincar Aqui é brincar do que véi Eu quero brincar Eu não tô entendendo muito nada mano Rapaziada do céu mano Olha isso véi que que ela tá fazendo comigo cara Maria eu quero ir embora véi Dá pelo menos uma água mano Eu tô passando mal É sério Vou tomar uma água com veneno não tá bom Tá bom Você me matar você vai ver véi o povo vai te Nossa meu Deus vai te xingar muito cara Meu Deus do céu Ó eu vou Eu vou confiar em você hein véi Eu vou te ajudar no que for preciso mas sem brincadeira Tá Rapaziada ó Eu vou entrar num acordo com ela aqui Eu vou ajudar ela no que for necessário E eu não sei cara Vê lá o que você vai fazer véi Tem certeza que essa água não tá com veneno não né Quer que eu beba? Bebe Então bebe um pouco Eu só acredito vendo Ai meu Deus do céu cara Fica tranquilo Meu Deus do céu cara Vai o que que você quer fazer vai Começa ai A fazer o que você tem pra fazer Antes que eu passe mal desmaia ai Ai meu Deus do céu cara Eu tô com medo de mim assim Lógico eu tô com medo não sei o que você é capaz de fazer Ai meu Deus do céu cara eu tô tonto tô zureta da cabeça véi Eu vou deixar minha pistola aqui véi qualquer coisa que aconteceu vou deixar ela aqui Ela não funciona Ela não tá funcionando por culpa sua véi Lógico você acha mesmo que eu ia deixar funcionar um objeto que mate Deixa eu ver aqui que você tá Meu Deus do céu cara Ei o que que tem nesse livro aqui de tão importante véi Dá medo até de tocar véi Olha isso mano A Maria para véi Da onde que é essa caveira aí brilhando aí ó É de quem que você arrancou essa caveira aí É minha Tu da onde você arrancou essa caveira véi Já não falei que eu sou como duas pessoas Ah Só acredito vendo Ué você conheceu a minha personalidade bonitinha Fofinha Hã Automaticamente eu faço certinho Mano essa história tá muito mal contada véi Faladas como magia Rapaziada ó Na moral mesmo Ô Maria Cara o que que você quer fazer Você vai fazer ritual Não sei o que que você vai fazer Pra tirar isso aí Acabar logo de uma vez por todas Eu te ajudo vai Vamos começar isso aí logo Por favor vai E aí